E agora a gente vai para a segunda matéria, gravada lá no Gregos e Troianos, Roda de Samba do Gregos e Troianos, com a galera do Pique Novo. Mostra aí pra galera. Mais uma vez na Gregos e Troianos, dessa vez pra curtir a Roda de Samba do Gregos, que acontece todo sábado de 5 às 10. Fuzanha TV, vem ver! A Roda de Samba do Gregos já acontece há dois anos e é o maior sucesso. O grupo de pagode estilo X, que comanda a festa todo sábado, recebeu no palco o grupo Nosso Sentimento. Quem fechou a noite e fez a galera cantar junto foi o Pique Novo. E depois do show, a nossa repórter descolou uma entrevista com a rapaziada. Estou aqui com o grupo Pique Novo. E aí, como é que foi participar dessa Roda de Samba? Ah, muito legal, né? Você vê o crescimento, o nascimento do projeto do estilo X, que é totalmente aí conduzido e direcionado pelo Cezinha do Cavaco. E a primeira vez aqui no Gregos e Troianos, não, né? É, a nossa história com o Gregos já existe aí há alguns anos, já fazemos assim temporadas, né? E hoje retornando num momento muito especial, que é o aniversário aí do estilo X. Bem, nós agora vamos trabalhar a música, estamos trabalhando a música Jejum, e logo após nós vamos trabalhar a música Pelúcia, que é a nossa última música de trabalho dessa turnê Ligando os Fatos. E em dezembro nós estamos gravando o nosso terceiro DVD. Eu entrevistei o Gustavo Ligio recentemente e ele contou da nova parceria de vocês, né? Da música Cara. Conta isso pra gente. Ah, o Gustavo é um cara que a gente já tem uma amizade, admiramos ele profissionalmente, como compositor, como cantor. E agora ele nos presenteou dessa participação do cara, aonde ele me dá conselho, vê se pode, né? Eu que tenho que dar conselho pra ele. Inclusive o clipe vai passar no Fuzê na TV, não sei se você tá sabendo, vai passar. Daqui a pouco, galera, fica sintonizada aí no Fuzê na TV, um novo clipe aí do Gustavão com a família Piquinô. Eu sei que quero estar com ele agora, só se vai ficar com ele fora, vamos e ligarem com a nossa frente, e que não vai ficar com ele, a noite do Rio passa por aqui. E... E...